Amores, tudo bom com vocês? Olha só, como assim, filó? Ela é irmã gêmea dela mesmo? É, eu sou irmã gêmea minha mesmo. Gostaram? É, você já descobriu uma irmã gêmea dentro de você? Como assim, filó? Meu amor, primeiro eu vou te falar que você tem que gostar de você mesma. É, dar valor na sua opinião. Porque às vezes você está se achando assim tão linda, tão maravilhosa. Chega alguém e fala assim, ai, eu não gostei. Meu amor, a sua opinião tem que prevalecer, é? Como assim, filó? Uma irmã gêmea sua? É, às vezes eu estou assim, ó, no meu quarto e eu preciso escolher uma roupa pra sair, pra ir pra um evento. Aí eu fico na frente do espelho, essa daqui tá boa? Aí eu pergunto pra filó, que é minha irmã gêmea, o que você acha? Será que vai ficar bacana? Será que vai ficar bom? Ela é mais louca que o Batman, não é? Eu ou minha irmã gêmea? Às vezes eu estou gravando assim, né, vídeos pra vocês e eu falo, então, filó? Aí vocês perguntam, então, filó? O jeito que eu estou perguntando, tem gente que fala assim, por que você fala na terceira pessoa que eu tô falando com a minha irmã gêmea? Olha só, às vezes a sua outra metade, o seu 50% é que te coloca pra cima. É, vocês não vêem assim nos comentários dos vídeos, quanta gente maldosa que vem, ai, sua mulher fala muito alto, ai, sua mulher é irritante, ai, sua mulher, 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 mas aí, enquanto eu olho, a pessoa tava de novo. Olha só, nem a pessoa sabe que ela tem uma outra metade, um outro lado, ela tem um lado que é bacana, mas ela tem um lado destruidor, que ela tenta destruir a outra pessoa, mas existe nessas pessoas também um lado bom, sabia? Então, é 100%, você tem o seu 50% e o outro 50% tem de pessoas que é tão do bem que o 100% é positivo. É isso mesmo. Agora tem aquelas pessoas assim, né, amiga? Ela não é feliz nem com ela mesma e ela vem só tentando te derrubar, né? Só tentando te dar rasteira e Deus vai te exaltando, Deus vai te colocando lá em cima, Deus é maravilhoso. E ai, a gente tem que fazer sabe o que? Tem uma teclinha que é delete, é, você deleta, deleta essa parte negativa da sua vida, usa o seu 50%, é, você já é feliz? Acaba de usar aqueles outros 50%, meu amor, que ai vira 100%. E ai, a filozinha, mais a outra irmãzinha, bela filozinha, que somos nós duas juntinhas, estamos aqui pra te passar só coisa positiva, só energia positiva e, olha só, defeito todo mundo tem. Nem Jesus Cristo deu conta de ser perfeito, não é verdade, não é assim que falam? Então, por que que a gente não pode ter uma metade, uma irmã gêmea da gente consultar ela? As vezes eu tô dirigindo e eu tô lá, a pessoa do carro do lado para no semáforo e fala, Gente, essa mulher é mais louca Aqui o Batman tá falando sozinha Aí eu disfarço e coloco uma música E finge que eu tava cantando Mas eu nada, eu tava falando que a minha irmã gêmea E o tanto que eu falo com Deus E agradeço a Ele por ter colocado vocês na minha vida Ah, vocês não tem noção não Eu oro muito por vocês, sabia? Conheça, procura se conhecer Porque você tem 50% aí guardadinho E que você precisa explorar mais É, bota pra fora Talvez o seu relacionamento não está dando certo Porque você só se doou 50% Você não deixou a pessoa conhecer O seu 50% O outro lado Se você liberar os dois Meu amor, libera Que às vezes ele vai chonar Ela vai chonar É isso mesmo, olha só Eu quero dizer que eu sou hoje 100% pra vocês Vocês que apostam em mim No coisas de filó na filózinha que sou eu aqui Eu tô que nem o Tarzão É assim que ele faz Muito obrigada mesmo E aí eu hoje estou apresentando pra vocês Quando eu tô conversando sozinha Gravando os vídeos Igual uma louca Mais louca que o Batman Que existe em mim 100% E que 50% Como se diz Como se diz Vocês veem Mas 50% Eu sinto aqui dentro E eu tento transferir pra vocês Então eu tenho Uma irmã gêmea É filó E filózinha Deixa aquele like Se inscreva no canal Mais feliz dos últimos tempos Juntos Nós dois Nós duas Somos Libera os outros 50% Ui Sai do armário E assume que dói menos Eu amo vocês De mais a conta Beijo E até amanhã Bem cedinho Bye Bye